Este veículo partiu em fuga de São Lourenço do Oeste e acabou se envolvendo em um acidente aqui em Pato Branco. A equipe da Rotange havia sido avisada pela polícia catarinense da situação, realizando assim o acompanhamento tático desta Saveiro, que seguia em fuga, e acabou colidindo contra um poste na PR-280. Inicialmente a equipe do Biturino chegou até o trevo de acesso a São Lourenço, tentou também efetuar a abordagem desse veículo, não conseguiu, e também iniciou ali o acompanhamento tático na cidade de Biturino, até aqui a cidade de Pato Branco. Havia já mais uma equipe na cidade de Pato Branco, também no trevo de acesso, no trevo da patroa, aguardando esse veículo, ele também não acatou a ordem de parada, acabou fugindo, né, em sentido a Mariópolis, então as equipes continuaram o acompanhamento, sendo que aqui próximo à Polícia Rodoviária Estadual, ele acabou fazendo uma conversão numa estrada vicinal, né, acabou não conseguindo fazer a curva e colidiu contra um poste. Então, após essa colisão, as equipes fizeram a abordagem desse condutor, né, o qual acabou se machucando um pouco, teve algumas escoriações na cabeça, indagado ele sobre o motivo da fuga, inicialmente ele não informou, e, posteriormente, ele relatou à equipe que havia ingerido bebida alcoólica, né. Então, acreditamos que, devido à questão da documentação do veículo estar em dia, o cidadão também não possui nenhuma passagem pela polícia, né, porque é improvável que a fuga dele, né, tenha sido ocasionada justamente pela ingestão de bebida alcoólica. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.